Vamos ver se o Nuzito é um bom motorista. A gente acionou. Deu nem pra duvidar. Mal chegamos e eu acho que eu já gostei dessa cidade, Nuzitito. Muito arborizada, né? Já dá um outro astral. Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Hoje a gente está passeando novamente. A gente está aqui em... Lamego. Estamos em Lamego. A gente veio aqui pra essa simpática cidade do distrito de Viseu. E a Tietchan fez uma pesquisa pra gente ver o que tem aqui pra conhecer. Uma vasta pesquisa. A gente aproveitou porque a gente pegou vários dias fechados de chuva. E agora tem uma previsão de vários dias assim com céu bonito, céu azul, né, Tietchan? Só que não se enganem, viu? Porque só está sol bonito, céu bonito, só que está friozinho. Não tanto, né? Mais ou menos. A gente nem está de jaqueta. Essa é a igreja da Sé. Eu acho que é a mais bonita que eu já vi aqui em Portugal. Nossa, tem tanta igreja que a gente viu Tietchan. Não, essa me impressionou. Essa é muito bonita. É muito antiga. Ela é tão antiga quanto o país. A estrutura está datada do século XII, mas depois tiveram várias reformas entre o século XVI e o século XVIII. A gente fica passando assim pelas cidades e a gente sempre fica imaginando talvez a importância das cidades pelo tamanho das coisas representativas. Então, por exemplo, essa Sé aqui, essa igreja super grande, pelo que a gente mais ou menos percebeu o tamanho da cidade, já deve ter sido mais importante no passado, né? Porque hoje ela não é capital de distrito, mas com esse igrejão aqui... Aqui é o Museu de Lamego. Super bonito o prédio. Aqui fica bem de frente, aqui atrás, olha só. Tem um santuário lá em cima. Dá pra ver? A escadaria tá ali, ó. Diz que é um museu super bem cuidado. Tem umas tapeçarias bacanas, né Tietchan? Que tapeçaria que é? São tapeçarias super raras. É uma coleção de tapeçarias flamengas. E que mais que você falou? As pinturas do Grão Vasco. Hoje a gente não vai entrar no museu. Às vezes é meio complicado filmar dentro de museu também. E a gente vai ver outras coisas que tem por aqui pela cidade, né Tietchan? Vamos. Acabamos de pedir informação ali na loja interativa. O pai que nos atendeu, o André, ele atendeu a gente super bem, deu bastante informação. E deu uma calmaria. Sabe quem ele lembra? O nosso professor de yoga, o Manuel. Porque assim, a gente geralmente faz uma pré-pesquisa antes dos lugares pra visitar. Mas é sempre bom quando você vai e a pessoa te dá mais ou menos... Mostra ali no mapa o planozinho que você já fala. Ah, beleza. Então eu vou pra cá primeiro, eu vou pra cá depois. A gente já vai mais planejado, né Tietchan? Isso mesmo. Então é aí, agora a gente está indo para a região do castelo. Infelizmente, hoje é o dia que a gente tinha pra sair, que é uma segunda-feira. Segunda-feira geralmente as coisas... as atrações fecham. As atrações fecham. Mas a gente vem atrás do sol, então tinha que escolher ou o sol ou a atração. É, a gente tem uma série de coisas quando a gente planeja que a gente precisa ter em conta. E a gente sabe que segunda-feira tem muitos lugares que fecham os monumentos. Mas também é o dia que às vezes a gente tem. Hoje é segunda-feira, então a maioria dos monumentos estão fechados. Mas a gente sempre também, o tipo de coisa que a gente gosta de fazer de passeio, a gente gosta muito de passear. Caminhar pela cidade e tal. Não tem viagem perdida. Não tem viagem perdida, não. A gente sempre aproveita. Tem gente feliz aqui, pessoal? Quem será? Descobriu que aqui em Lamego tem um Irish Pub. Tietchan, eu estou feliz porque está fechado. Ah, isso é verdade. Tem alguém semi-feliz. Apesar do castelo estar fechado hoje e tem mais algumas atrações aqui também que estão fechadas, né? Tem a cisterna, fica no bairro mais antigo, onde começou a povoação aqui. Então a gente está subindo para explorar também o bairro, que é o que a gente sempre gosta de fazer. Só que o único problema é que toda vez que a gente sobe para explorar um bairro, a gente fica falando... A gente mostra que a gente não está muito bem fisicamente. A gente fica falando assim, colocando os bofos para fora. Nossa, mas essa subidinha aqui... Está cansativa. Ela subidinha. Ela subidinha. Dá para esquentar, ainda bem. Música Aqui atrás da gente o castelo de Lamego. Ele parece pequeno, né, Tietchan? Mas a gente sempre adora ir nesses castelos porque eles têm uma vista super bonita. Então aqui estaria atrás da gente o acesso ao castelo. É gratuito, se tivesse aberto. Hoje está fechado. Ele fica no topo de uma colina, né? De um morro. É o bairro onde começou a cidade, onde eles começaram a povoação da cidade. Então é um bairro mais antigo, tem umas casas mais antigas. É bem bacana vir para cá. Muito bonitinho. Só que a gente ficou passando aqui, parece que tinha uma cisterna que também estava fechada. Só que a gente passou em frente, acho que não viu, Tietchan. Vamos ver se a gente consegue voltar e ver. Segunda data Tietchan, origem do castelo ainda da época dos mouros. Ou seja, antes da fundação da nacionalidade portuguesa. Mas a torre de homenagem, que acho que é o que resta aqui, já é mais recente, né? Do século... Do século XIII. XIII. Já é mais jovenzinha. E bem alta, tem 20 metros de altura. 20 metros de altura. Achamos. Esse aqui é um dos monumentos que não dá para ver realmente muito, porque como não dá para entrar, que também está fechado, na verdade é só a parede aqui. Mas é uma cisterna do período medieval, acho que é um dos exemplos mais notáveis daquele período, né? De cisternas urbanas dos séculos XIII e XIV. A gente até tinha visto outras cisternas em outros lugares que a gente foi, né Tietchan? Acho que na Espanha também, de períodos diferentes, mas essa aqui é do período medieval. A Lisboa também. E a gente falou, na verdade, quando a gente estava lá em cima do castelo, que ali tinha uma torre, mas pelo que deu para entender, aqui tudo devia ser considerado castelo. É, porque castelo, na verdade, é uma região fortificada. Então, acho que todo o bairro aqui do castelo, na verdade, estava fortificado, por isso que aqui é a cisterna do castelo. Acho que o castelo não é só aquela torrezinha que a gente passou e que está fechada. Ali deve ser tipo a torre de homenagem, né? Uma das partes e tal. O castelo devia ser toda essa parte aqui. Aqui, muitas atrações são gratuitas. O museu, caso a gente fosse entrar, seria 3 euros, gratuito, a cisterna e o castelo. Aqui atrás da gente também tem um núcleo arqueológico. Tem bastante coisa aqui para visitar, né? Tietchan. Olha que bonita essa rua. Uma das coisas que as pessoas geralmente perguntam para a gente, quando a gente vem nessas cidades, às vezes, não tem muitas pessoas nas ruas e as pessoas perguntam, nossa, mas está vazio a rua mesmo? Mas é porque as cidades são, às vezes, menores e não está na época de alta temporada, né? Isso aqui é um lugar turístico. Muito lindo, gente. Eu estou encantada. Muito bonito. Não é que a gente não gostaria que tivesse aberto os monumentos, né? Se a gente tivesse vindo outro dia da semana, que tivesse aberto, é lógico que a gente ia curtir também, mas considerando que a gente sempre volta mais vezes nos mesmos lugares e depois a gente tem oportunidade de ver. E o tipo de coisa que a gente faz, de qualquer maneira, sempre vale a pena, porque a gente vem assim. Tem cada cantinho, a gente fica andando pelos bairros, né? Então, uns pedacinhos de muralha, você vê um cantozinho da torre e depois você vai para outro e vê outra, né? E aqui realmente é uma cidade turística. A gente já foi para outras cidades que sempre tem coisas de interesse para ver, principalmente para quem está morando e tem mais tempo e vai conhecendo vários lugares, mas não são necessariamente turísticas. Aqui não. Aqui tem muita coisa de turismo para ver. Vale a pena colocar no roteiro. Todos os lugares, todas as direções que você olha é lindo. Pessoal, saindo dali daquela viela e subindo aqui no castelo, ali é a porta do sol, tá? Se vocês preferirem subir aqui reto, vocês vão entrar pela entrada dos figos. É dos figos ou do figo? Porta dos figos ou do fogo. Aqui atrás da gente tem um monumento em homenagem aos combatentes da Primeira Guerra Mundial e lá no fundo tem o santuário, que eu não sei se a Tietchan vai querer subir a pé. Eu iria, Nuzitito. Ou de carro. Por que você iria? Porque você não pode, né? Eu não posso? Você tem que tomar essa costa. Não, eu posso. Então vamos. Vamos lá. Foi só desafiar o Nuzitito. Falei, Nuzitito, imagina, sua costa não está muito boa para subir trocentas escadas. Olha o que ele está fazendo. Ali, ó, indo na pontinha. Um tem que ficar aqui embaixo filmando, Nuzitito. Eu fico filmando você lá em cima. Lá em cima você dá tchau. Falei, Nuzitito, imagina, sua costa não está muito boa para subir trocadinha, sua costa não está muito boa para subir trocadinha. Warm, sea, swim, free, sing, free, be free. Chegamos, Tietchan? Chegamos. Cansou? Não. Tô de boas? Tô de boas. Eu recomendo essa subida para todo mundo que tiver uma perninha forte igual a minha. A subida é um pouco cansativa porque tem várias escadinhas, só que assim, enquanto você vai subindo, tem uma área mais plana para você ir admirando a paisagem subindo. E recuperando o fôlego? É, mais ou menos isso. Mas soltam só aquelas escadinhas ali, Tietchan. Aquela é fácil. Mas a gente está aqui no Santuário dos Remédios. A gente gosta muito de santuários. A gente já visitou vários aqui em Portugal porque a gente é apaixonada por vista. Quase todos esses santuários, todos que a gente foi, são feitos em lugares super bonitos. A gente não viu nenhuma exceção. Super legal e geralmente fica em lugares mais altos, como é o caso desse aqui. Em vários a gente escutou uma história parecida, que antigamente, antes de se construir o Santuário, já existia uma ermida. Mas o Santuário, propriamente dito, se eu não me engano, é do século XVIII. Começou a ser construído em 1750. Confere a produção. A produção está conferindo aqui, está roubando. 1777. 1777. E ainda faltam algumas pouquinhas escadas para a gente chegar até o topo. Vamos lá, Tietchan. Boa, Tietchan. Spring brings all things, new things. Sound sights, fresh lights, and I might just be all right. Warm sea, swim free, sing free, be free. Chegamos aqui, Tietchan. Quantos degraus no total? Tietchan, você não foi contando que você está precisando de cola? Achei que você estivesse contando. Não, tem 924 no total. Só que eles dividem entre escadas do centro e escadas laterais. 307 degraus no centro e 618 escadas na lateral. Tem uma vista bem bacana ali para a cidade de Lamego. E também tem a serra ali atrás. Aqui é a igreja do santuário. A gente... Ali tem umas placas dizendo para não fotografar e tal. Então a gente não vai filmar lá dentro. A vista é super bacana. E a Tietchan tinha uma informação que tem umas estátuas aqui. Do que são essas estátuas aqui atrás da gente, Tietchan? Tietchan? São 18 últimos nomes da Casa de Davi. Aí, como a gente não é versado nisso, a gente não sabe o que é a Casa de Davi. Se alguém souber e colocar aqui nos comentários... Comenta aqui nos comentários. O que é a Casa de Davi, né? Que a gente não sabe. E aquele lindo chafariz que a gente passou ali embaixo, ele é conhecido como Chafariz dos Remédios ou a Fonte de Nazone. Porque o projeto desse chafariz foi a autoria do Nicolau Nazone. Toda essa região norte aqui de Portugal, a gente já falou várias vezes, é a região onde se iniciou, digamos, a nacionalidade, né? A construção de Portugal como nação. Então, ela é uma região que já é habitada há muito tempo. Então, aqui Lamego, essa região já era habitada desde os romanos. Já passaram os moros por aqui. Acho que no século XI, que foi a reconquista. Que Magno de Leão, se eu não me engano, reconquistou o território para os cristãos. E também aqui, uma passagem importante na história de Portugal. Porque, pelo que a gente leu, aqui foi a aclamação do Dom Afonso Henriques. E aqui que se estabeleceu, se eu não me engano, as Cortes. Acho que é o nome as Cortes de Lamego, alguma coisa assim. E se definiram as regras de sucessão. Então, aqui Lamego, uma cidade com um passado super importante. Chegou a ser cogitado, ou foi por muito pouco tempo, capital de distrito. Mas depois, realmente, passou para Viseu. Hoje, a segunda cidade mais importante dessa região do distrito de Viseu. Mas eu acho que a gente vai ter que descer todas essas escadas a pé de novo, Tietchan. A subida é tranquila, pessoal. Engana, a gente acha que o tempo todo é só a escada. Mas não, tem esse campo assim, mais aberto e mais retinho para a gente andar. E depois tem as escadinhas do lado, não é tão longe. Tietchan, o que você achou de Lamego? Eu amei Lamego. Tem muita coisa para ver. É uma cidadona. Só uma dica, que dia que não pode vir? Não venham as segundas. Que é justamente o dia que a gente veio, que é o dia que a gente podia vir. A gente deixou de ver muita coisa. Tinha o castelo que abria, a cisterna, vários outros monumentos que não abrem. É o dia que eles escolhem para fechar, que são as segundas-feiras. Mas vale a pena conhecer. É uma cidade muito bonita. De qualquer maneira, a gente sempre aproveita o passeio. Porque a gente gosta desses passeios que a gente fica curtindo a cidade. Com certeza. Mas agora o dia não terminou. A gente está saindo rapidinho. A gente vai para um outro destino. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Para o próximo vídeo. E continua a história, Tietchan. Beijo. Segue a história. Até lá. Quer dizer, segue a história do próximo vídeo. Ih, vai ficar escuro. Ixi, já despede, Jumuzito? Tchau. Tchau. Tchau.